Música Olá, pituca! Espitu tá de volta pra falar sobre batom de marrom que eu adoro e que tá super em alta agora, né? Que tá no inverno e pra quem curte assim o estilo bem alternativo é só passar o batomzinho marrom, botar um lápis de olho e ir pra festa não precisa nem ficar muito tempo lá se maquiando principalmente pra quem não sabe e o legal é que vai deixar o visual bem, bem moderno e bem alternativo então eu vou mostrar pra vocês agora quais são os batons baratinhos que eu uso marrom e que eu tenho certeza que vocês vão adorar Eu tenho quatro batons super baratinhos, marrons cada um de uma tonalidade e todos eles eu gosto eu sou apaixonada por batom marrom, batom escuro eu amo batom escuro o primeiro que eu vou falar pra vocês é esse aqui da Vivay eu já falei sobre esse batom aqui antes olha como é que ele é aqui, estuda ele é um batom muito bonito, ó e custa em torno de 5 reais olha que lindo que é a base dele a cor dele é o número 25 da Vivay será que dá pra ver? e é lindo, 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 lindo agora eu vou passar ele na boca pra mostrar pra vocês como é que ele é ele fica assim na boca, ó e eu gosto muito desse tom é um tom que não é tão escuro ao mesmo tempo não é tão claro fica aí no meio termo e ele é cremoso, tá meninas? ele tem um pouquinho de brilho mas ele não é sutilante mas ele, por ser cremoso ele acaba dando o brilho por causa da manteiga de karité, tá? ele tem manteiga de karité então deixa o lábio super hidratado por 5 reais bem mais barato que a própria manteiga de karité então, tá aí o resultado ele é bem cremoso mesmo agora a gente vai falar de um também que é da Vivay mas ele é um pouco diferente ao Vivay Glamour também a banalagem é linda e esse aqui foi 6 reais, tá? ele é lindo esse é o número 4 e o tomzinho dele embora aqui pareça mais escuro eu acho ele no marrom um pouco mais claro em comparação é esse aqui que eu passei vou mostrar agora pra vocês aqui eu acho ele um pouquinho mais claro mas também com uma tonalidade ainda escura e agora eu vou mostrar como é que fica na boca pra vocês esse batom apesar dele ser marrom ele tem essa tonalidade voltada assim pro marrom terra meio vinho meio avermelhado e ele também é cremoso e eu adoro também esse batom justamente pela tonalidade diferente então geralmente quem olha não sabe se é marrom se ele fiz uma misturinha que tem alguma coisa com vermelho ou se ele é vinho com um pigmento marrom enfim mas ele é mais que o marrom quando você passa na mão você vê e quando passa na boca aí você sente mais essa pigmentação de vermelhos outro que eu também adoro é esse aqui da Aqualix e eu já comentei sobre esse batom pra vocês esse é o número 36 olha fica aqui assim e ele é um batom mais escuro um marrom bem escuro vou passar aqui pra vocês visualizarem olha que lindo que é esse marrom e é um dos meus batons favoritos esse aqui meu custou R$1,50 mas você procurando ele no Camelot vai chegar no máximo a R$3,50 e eu amo esse batom ele também é cremoso porém a durabilidade dele é muito incrível em comparação a outros batons de valetinha ele dura bastante ele tem uma boa pigmentação então mesmo que vai saindo ele continua marronzado continua o batom só que mais claro então vou mostrar agora pra vocês por último um dos meus favoritos também a única coisa que eu não gosto muito nele é que a cobertura é de dia tem dia que tá boa tem dia que não tá tem dia que você tem que passar um pouquinho de batom cremoso passar uma segunda camada por cima pra ficar legal mas que eu adoro pelo fato dele ser um batom líquido secante e que eu possa sair dando beijinho na bochecha das amigas e não manchar então eu adoro esse batom porque eu vou muito pra evento e a gente abraça daqui abraça de lá e você acaba sujando uma amiga por acidente quando você tá com um batom cremoso né Karen desculpa então quando você tá com esse batom assim fica muito mais fácil porque você não precisa ficar se preocupando se você tá marcando alguém ou se não é só você abraçar cumprimentar todo mundo porque ele fica bem sequinho na boca então eu adoro esse batom por causa disso tem muita gente que reclama da cobertura dele fala que fica craquelado nos meus lábios não fica craquelado acho que é porque tá bem hidratado tem isso também ou se o seu lábio tiver rachado ele por ser secante vai ficar rachado não tem como tá então primeiro cuida das rachaduras do ressecamento dos lábios então vou aplicar agora mais uma vez o último batom pra vocês verem como é que ele fica na boca então tá aí o resultado final um batom bem escuro marrom esse é o meu favorito dos batons marrons eu geralmente passo uma camada do outro tá daquele aqua lips e depois passo esse mas hoje eu passei só ele direto pra vocês visualizarem bem que a cobertura dele não é perfeita por isso que eu passo com o aqua lips vou mostrar na mão como é que fica um pouquinho mais escuro que o aqua lips é quase parecido dá pra ver quase igual é um tonzinho um tonzinho só de diferença então tá aí o resultado do pronto e desculpa gente tava postando a foto no instagram então se você quiser falar comigo tipo pra agora esse exato momento passa lá no instagram arroba roqueira vaidosa porque eu fico o dia inteiro no instagram porque eu tô pelo telefone e eu levo o telefone pra tudo que é lugar então tô com o instagram o dia inteiro você vai entender e se você não tem instagram muito fácil de acompanhar também o meu conteúdo acompanhar o meu dia a dia minha história enfim me acompanhar passa lá no facebook barra roqueira vaidosa que é a fanpage e lá tudo que eu posto no instagram vai direto pra fanpage pode ter certeza que vai e se você quiser saber mais detalhes sobre essa postagem anotar tudo direitinho passa no blog roqueira vaidosa.com que vai estar lá dizendo tudo onde que eu comprei o batom e tudo é só você anotar ou rever o vídeo aí fica a critério de vocês então se você gostou do vídeo dê o curtir se é a primeira vez que tá assistindo o vídeo meu inscreva-se aqui no canal se você gostou do conteúdo inscreva-se aqui no canal até a próxima e tu vai mas que tu volta tá tchau 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 tchau